Olha, na madrugada de hoje, lá em Uberaba, o corpo de um homem foi encontrado por funcionários da coleta seletiva. Estavam trabalhando, perceberam este homem caído no chão, na rua, e aí foram tentar chamar a atenção dele, nada de resposta. David Carneiro, os detalhes em relação a esse caso agora. Matéria completa. Pois é, Rafa, eles já suspeitavam a equipe da coleta seletiva que esse homem já estava sem vida, né? E eles acionaram o corpo de bombeiros, que foi até o local, em frente a um posto desativado aqui na Nenê Sabino, no bairro Olinda, aqui em Uberaba. Esse posto está desativado há mais de cinco anos, e ali tem uma grande frequência, uma grande quantidade de pessoas em situação de rua e também de usuários de drogas. O corpo de bombeiro chegou no local, tentou reanimá-lo, mas foi constatado que esse homem, de aparentemente 60 anos, já estava sem vida. A equipe, então, encaminha o homem ao IML, leva, a própria equipe do corpo de bombeiros levou esse homem para o IML. Lá, a irmã e o cunhado desse homem apareceram, foi identificado esse homem, e a irmã disse que ele passou a ser morador de rua e também usuário de drogas, após a mãe deles ter morrido. Ele passou a usar drogas, saiu de casa e fazia uso de medicamento controlado. A irmã dele não conseguiu dizer quais eram os medicamentos. O corpo desse homem, de 60 anos, ele não tinha sinais de agressão. E a polícia civil disse que vai constatar os motivos da morte, se foi causa natural ou alguma outra coisa, após o resultado dos exames periciais, Rafael. Então, aí os detalhes com o nosso querido David Carneiro. Uma situação, evidentemente, que gera inúmeros questionamentos. O importante é saber o que de fato aconteceu com esse senhor já de 60 anos. Obrigado, David. Obrigado, David.